Música Nesta semana a Record News realiza uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito da Serra e nós abrimos o programa Eleições 2020, o voto na Record News de hoje com o candidato Alexandre Chambinho do PL. Muito bem-vindo, boa noite candidato. Boa noite Adriana, agradeço essa oportunidade a você e toda a Record News para a gente estar aqui falando um pouco sobre a cidade da Serra. Só lembrando ao senhor que o senhor tem 15 minutos para responder as perguntas e o tempo do senhor começa a contar a partir da sua primeira resposta, ok? Ok. O senhor já foi vereador, deputado estadual e por que agora decidiu ser prefeito da Serra? Chegou o momento de mudança na cidade da Serra, chegou o momento de renovação. Nós tivemos a alegria de ser vereador por dois mandatos da cidade da Serra, atualmente sou deputado estadual representando a cidade da Serra na Assembleia Legislativa. Nós vivemos aí 24 anos de alternância do poder na cidade da Serra, do ex-prefeito e do atual prefeito da cidade da Serra. Nós queremos aplicar na cidade da Serra um novo modelo de gestão onde a gente possa oferecer e ofertar com mais qualidade os serviços públicos da Prefeitura para o cidadão serrano. O senhor começa o seu plano de governo falando do desafio da segurança pública, que é a redução do número de homicídios. Eu vou citar o dado desse ano de acordo com a SESP, foram 121 homicídios na Serra, de janeiro a agosto. A Serra só perde para Cariacica, de acordo com dados desse ano. O que o senhor pretende fazer? A cidade da Serra é a maior cidade do Estado e a cidade com os maiores problemas, e principalmente na área da segurança pública. A segurança pública é o maior desafio hoje do próximo prefeito da cidade da Serra. E nós queremos, além de trabalhar a repressão, trabalhar a prevenção dentro do nosso mandato como prefeito da cidade da Serra. Quando eu falo da repressão, é estruturar a guarda municipal da cidade da Serra, dando uma nova identidade à guarda, aumentando o efetivo da guarda municipal e também criando o batalhão da guarda municipal na cidade da Serra. Uma base, uma estrutura para a guarda municipal, implantando o cerco eletrônico na cidade, que hoje Vitória é um exemplo para todos nós. Nós estamos acompanhando como o avanço do cerco eletrônico na cidade de Vitória já reduziu 70% dos crimes de roubo a carro, saídinha de banco na cidade de Vitória. E nós queremos implantar esse instrumento na cidade da Serra também para poder ajudar o combate da violência na nossa cidade. Mas não posso falar de violência e não destacar a prevenção. Nós temos que cuidar das nossas crianças, dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. E como propósito do nosso plano de governo, nós temos o programa do contraturno escolar, onde nós vamos ofertar para as nossas crianças que estudam no período da manhã, no período da tarde, uma atividade esportiva, recreativa, cultural e profissionalizante. Ou seja, profissionalizante para aquele adolescente de 15 anos em diante, para ele se inserir no mercado de trabalho. E as nossas crianças, a partir de 7, 8 anos, estarem ali fazendo uma atividade esportiva, cultural ou recreativa, para que eles não possam ficar nas ruas se envolvendo com o mundo do tráfico. Infelizmente, hoje, na cidade da Serra, 90% dos crimes estão ligados ao tráfico de drogas. E nós precisamos trabalhar a prevenção na cidade da Serra, fazer com que as nossas crianças, os nossos jovens e adolescentes não se envolvam com o mundo do tráfico. E nós entendemos hoje que o pai e a mãe trabalham o dia todo, a criança estuda pela manhã e no período da tarde ela fica solta ou dentro de casa ou na rua se envolvendo com quem não deveria se envolver. E nós queremos dar essa oportunidade para as nossas crianças, para os nossos jovens e os nossos adolescentes. Na questão de estruturar melhor a segurança da Serra, no plano de governo do senhor, o senhor fala em tentar trazer um novo batalhão para a PM. Como fazer essa negociação com o governo do estado? Como é que o senhor pretende conseguir isso com o governo? Nós já estamos nessa discussão com o governo do estado. Eu sou deputado estadual da cidade e nós já estamos avançando nesse debate com o governo do estado. Eu lidero hoje na Assembleia Legislativa uma frente parlamentar de segurança pública da cidade da Serra, onde nós abrimos esse debate com o governo do estado de implantar um terceiro batalhão na cidade na região de Serra-Sede. Esse batalhão ele pegaria da região de Serra-Sede até o município de Fundão. O que acontece hoje na cidade da Serra? Nós temos 700 policiais hoje que atendem a cidade da Serra. No sexto batalhão e na décima quarta companhia que fica no bairro Felrosa. Nós precisamos hoje ampliar o número do efetivo da polícia militar na cidade da Serra. Com dados da ONU, nós deveríamos ter hoje na cidade da Serra 2.500 policiais e só temos 700. Mas desses 700, nós temos aqueles que estão de folga, temos aqueles que estão no administrativo e aqueles que estão de licença. Nós temos hoje realmente nas ruas da cidade apenas 400 policiais fazendo o ostensivo da cidade diariamente. E nós precisamos aumentar muito o efetivo da polícia militar na cidade da Serra por conta da maior população que é o município da cidade da Serra no estado do Espírito Santo. O senhor falou em desafios, um dos principais desafios da Serra também é a questão da saúde, ainda mais diante de uma população de mais de 500 mil habitantes. O senhor disse que se for eleito vai investir em tecnologias para melhorar a qualidade do atendimento. Como seria esse investimento? De que tecnologia que nós estamos falando? Aí eu volto a dar um exemplo da cidade de Vitória. Vitória hoje, o sistema de saúde é todo informatizado e nós queremos implantar na cidade da Serra consulta online e o prontuário online. Onde o morador da Serra hoje vai de 3 a 4 horas da manhã para uma fila no posto de saúde para marcar uma consulta. Nós queremos hoje disponibilizar um aplicativo via celular, via computador, que o morador da cidade da Serra possa marcar sua consulta por celular ou pelo computador, de forma online, sem ele precisar acordar de madrugada, perder o dia para enfrentar uma fila. E melhorar também o atendimento, contratando mais médicos, mais profissionais da saúde para atender a cidade da Serra. Mas na área da saúde nós temos que destacar também a implantação do centro de especialidade médica da cidade da Serra. Hoje o morador da cidade da Serra marca uma consulta de oftalmologista e cardiologista e demora de um ano a dois anos para realizar essa consulta. E quando realiza essa consulta é no município de Vila Velha ou de Vitória. Nós queremos construir esse centro de especialidade médica na cidade da Serra para que possa atender o morador da cidade da Serra e diminuir essa fila, acabando com essa fila e dando mais agilidade ao cidadão serrano para ele ser atendido. O senhor fala também em reestruturar toda a Secretaria de Saúde e construir uma unidade de saúde 24 horas na região de Nova Almeida, Jacaraípe e Manguinhos. Tem recurso para isso? Sim, nós temos recursos. Nós precisamos aplicar recursos principalmente nessa região que é uma região muito afastada da cidade. Quem conhece a cidade da Serra sabe que Nova Almeida está num outro polo da cidade e hoje o morador de Nova Almeida que passa mal, que tem algum problema de saúde, até ele chegar na UPA de Castelândia ele demora cerca de meia hora, uma hora para chegar. Nós precisamos estruturar uma policlínica dentro da região de Nova Almeida que possa atender tanto Nova Almeida quanto Jacaraípe nessa urgência e emergência para o atendimento ao cidadão serrano. O ano que vem vai ser um ano de desafio para os prefeitos por causa de uma crise que a gente vem enfrentando pós pandemia. O senhor disse que pretende dar incentivos fiscais para atrair novos investidores para a Serra. De que incentivos nós estamos falando e se é possível nesse momento a prefeitura abrir mão de um pouco da receita para que possa vir o empresário? Sim, nós precisamos estruturar a Secretaria de Finanças e avaliar essa forma de incentivo, se vai ser de ISS, se vai ser de IPTU, para que a gente possa trazer mais investimento para a cidade. Nós precisamos gerar emprego e gerar renda para a cidade. O desafio do ano que vem é gerar oportunidade para a cidade e para os moradores da nossa cidade. Nós sabemos que estamos vivendo a maior crise da história da humanidade, onde o desemprego está assolando a família serrana. Muitos dos nossos irmãos serranos estão passando fome nesse momento. E o que nós queremos é gerar oportunidade, gerar emprego para a cidade. Como proposta nós temos também a criação do programa Juro Zero, que é uma realidade, um projeto meu na Assembleia Legislativa, que hoje é realidade no governo do estado, onde o governo do estado empresta até 5 mil reais para os micro e pequenos empreendedores da cidade da Serra. E nós queremos implantar, através do Banco do Empreendedor na cidade da Serra, o programa Juro Zero também, mas emprestando de 5 a 20 mil reais para os empreendedores serranos. Nós sabemos hoje que os micro e pequenos empreendedores da cidade são os que mais geram emprego e renda na cidade da Serra. Quando eu falo isso, é o que, Adriano? É aquele comércio da Avenida Central de Laranjeiras, o comércio da Avenida Principal de Barcelona, de bairro de Fátima, de Serra Sede, de Jacaraípe, de Nova Almeida, de Jardim Nimoeiro. São os grandes comércios que nós temos na cidade da Serra. Novo Horizonte, enfim, os grandes bairros, praticamente todos os bairros da Serra têm um grande comércio. E esse grande comércio, que é o micro e pequeno empreendedor da cidade, é o que mais gera emprego na cidade da Serra hoje. E nós queremos incentivar eles, porque muitos desses comerciantes fecharam as portas agora na pandemia. E nós queremos reabrir esses negócios e também incentivar a abertura de novos investimentos na cidade, em forma de micro e pequeno empreendedor. Candidato, como foi acordado com vocês, eu vou sortear agora duas perguntas feitas pelos outros candidatos, a Prefeitura da Serra e também pelo senhor. Pode ser que eu sorteie uma pergunta que foi feita pelo senhor. Então, nós vamos sortear agora duas perguntas. Um dos problemas crônicos da Serra é a questão da violência e da criminalidade. O senhor acha que dar poder de polícia à Guarda Municipal, além de um armamento mais pesado, pode ajudar no combate ao crime? Pode, mas como eu falei aqui na sua primeira pergunta, nós temos que trabalhar muito a prevenção na cidade da Serra. Nós precisamos, sim, estruturar a Guarda Municipal, dar melhores condições de trabalho aos nossos meninos da Guarda, aos nossos guardas municipais, principalmente tecnologia, que a tecnologia hoje é uma forma de facilitar o acesso e a procura ao criminoso, como identificação que você tem hoje por câmeras de vídeo monitoramento, como o próprio cerco eletrônico que nós queremos implantar na cidade da Serra. Mas nós precisamos focar na prevenção da cidade da Serra. Não adianta a gente querer só reprimir o crime. Nós precisamos tratar o problema que é com a prevenção. A prevenção é nós tratarmos as nossas crianças, nossos adolescentes, para eles não chegarem ao mundo do crime. E é dessa forma que nós queremos trabalhar com o programa do contraturno escolar, a implantação da escola cívico-militar também na cidade da Serra. Esse é um projeto do senhor, a escola cívico-militar? É um projeto, está no nosso plano de governo e nós queremos implantar a escola cívico-militar na cidade da Serra, principalmente nos bairros onde a gente tem o maior índice de violência hoje dentro da cidade. O senhor já teria aí um número inicial? A nossa ideia é inicialmente em torno de 12 escolas hoje, nesses principais bairros que nós temos o mapa do crime hoje estabelecido dentro da cidade da Serra. Candidato, vou sortear a sua segunda pergunta. Uma das grandes deficiências da Serra hoje é o atendimento nas creches para crianças de 0 a 3 anos. O que o senhor pretende fazer nesse sentido? Nós precisamos ampliar e queremos ampliar essa oferta de vaga para as nossas crianças, principalmente de 0 a 3 anos. A gente vê uma deficiência muito grande hoje do município em ofertar essas vagas para essas crianças e nós queremos ampliar essa oferta de vaga atendendo as crianças de 0 a 3 anos na nossa cidade. Até mesmo para dar um conforto àquelas mães, àqueles pais que precisam trabalhar e não tem um local para deixar os seus filhos para estar se capacitando, estudando e tornando uma pessoa digna e com responsabilidade. Candidato, um problema de toda cidade grande é a questão da mobilidade urbana. A Serra não foge disso. Quais são os projetos, quais são as propostas que o senhor tem para melhorar a vida de quem anda pelas ruas da Serra? Nós precisamos, primeiramente, investir em segurança na mobilidade da cidade. A Serra tem vias belas, belas estradas, um belo paisagismo na cidade, mas nós precisamos melhorar a sinalização viária da cidade da Serra. E nós queremos, sim, investir nessa implantação de melhorias do investimento de sinalização viária, tanto horizontal quanto vertical da cidade. Mas um plano nosso, um desafio nosso é interligar os bairros da cidade da Serra com ciclovia. Nós queremos criar esse modal alternativo que hoje é muito utilizado pelo cidadão serrano para que a gente possa transitar de um bairro para o outro de bicicleta com tranquilidade e com segurança. E nós estamos acompanhando aí nos últimos dias, últimos meses, acidentes que vêm ocorrendo na cidade da Serra com ciclistas. E nós precisamos dar segurança para esses ciclistas dentro da cidade da Serra. Candidato, quando a gente fala em turismo, a Serra tem um potencial enorme, a Serra tem belas praias, a Serra tem o agroturismo que poderia ser melhor explorado. O que o senhor tem de plano, qual é o projeto do senhor para essa questão do turismo, que hoje é uma das principais alavancas para a economia de boa parte dos municípios? Queremos revitalizar Jacaraípe. É um sonho do morador de Jacaraípe, é um sonho da cidade da Serra, Jacaraípe, voltar ao que era há 20 anos atrás. E nós vamos realizar isso dentro do nosso mandato. Nós vamos revitalizar toda a orla de Jacaraípe, todo o balneário da cidade da Serra. Nós precisamos atrair turismo para a cidade da Serra e ir envolvendo, envolvendo o agroturismo, envolvendo o nosso mestre Álvaro, que tem um potencial turístico enorme e é pouco explorado. Nós vamos envolver aí os profissionais do turismo da cidade para desenvolver um plano de avanço no turismo da cidade da Serra. A Serra pode avançar muito nessa área do turismo, envolvendo o nosso circuito religioso, das nossas igrejas tradicionais, como a Igreja de Serra Sede, a Igreja de Reis Magos e a Igrejinha de Carapina. Envolvendo também as belas praias que existem no município, atraindo o turismo para a cidade. Mas eu acho que o ponto principal do turismo hoje na nossa cidade é a gente fazer a revitalização da praia de Jacaraípe, fazendo com que Jacaraípe volte a ser o que era há 20 anos atrás, um balneário belíssimo, um balneário festivo, onde a gente atraía muito turismo para a cidade da Serra e hoje não atrai mais. Candidato, agora o senhor tem um minuto e nove segundos para as suas considerações finais para falar para o seu eleitor. Adriana, eu quero te agradecer mais uma vez, agradecer a Record News por essa oportunidade e pedir a você, morador da cidade da Serra, essa oportunidade de fazer esse jovem se tornar o prefeito da cidade da Serra, o prefeito mais novo da cidade, que tem novas ideias e novos ideais para a cidade. Nós sabemos que o ex e o atual prefeito da cidade foram grandes prefeitos da cidade da Serra, mudaram a história da cidade, mas chegou o momento de mudança, momento de renovação e de a gente ter um novo prefeito, um prefeito com novas ideias, com novos ideais para a cidade da Serra. E eu peço o apoio, o voto de confiança de vocês, moradores da cidade da Serra. Chegou a hora da gente avançar muito mais na cidade da Serra. No dia 15 de novembro é 22, Alexandre Chambinho, prefeito da cidade da Serra. O senhor tem mais 20 segundos. Obrigado, morador. Muito obrigado pelas oportunidades que vocês me deram, como vereador, como deputado, e eu peço agora a vocês essa oportunidade de se tornar o prefeito da cidade da Serra. Candidato, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Adriana. Obrigado, uma ótima noite. Boa noite. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo e no próximo bloco eu volto com mais um candidato à Prefeitura da Serra. Não saia daí.